Não tem nada ruim que não possa piorar. O preço do etanol, que já estava nas alturas, subiu ainda mais. E essa alta não é pouca coisa não, cerca de 60 centavos por litro. Na capital, o combustível pode ser encontrado a até R$ 4,59 o litro. Desde o começo do ano, o etanol já sofreu vários reajustes. Só no último, foi de 15%. No mesmo caminho, vem a gasolina, que subiu R$ 0,23 e já pode ser encontrada a R$ 5,99 o litro. E nessa hora, fica todo mundo se perguntando por que os preços estão tão altos e por que também de tantos aumentos seguidos. Bom, existem muitas justificativas. No caso da gasolina, por exemplo, os distribuidores dizem que é por causa do preço do barril do petróleo, que é cotado em dólar e praticamente todo dia ele está num preço diferente. Isso sempre para mais e nunca para menos. Já no etanol, tem tudo a ver com o preço da gasolina. Os distribuidores dizem também que quando a gasolina está mais cara, as pessoas procuram abastecer os carros, mas com o etanol. E isso faz com que o preço vá lá para cima. Pelo menos essa é a conta deles. Já o pessoal do Sindiposto diz que, na verdade, o que aconteceu foi porque acabaram as promoções. Essas promoções foram motivadas muito em função da baixa demanda pelo combustível durante o mês passado, onde estávamos com grandes restrições no comércio e para tentar atrair o consumidor para os postos durante esse período. E agora existe já uma melhora na demanda pelos combustíveis, o que tem motivado também o término das promoções. Outra justificativa para o aumento no preço do etanol é a falta do produto nas distribuidoras. Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Fabricação de Etanol em Goiás, muitas empresas estavam comprando combustível em pequenas quantidades, esperando a reabertura do comércio. Só que agora, como tudo praticamente voltou ao normal, as empresas até querem comprar o etanol em grande quantidade. Só que as indústrias não conseguem atender a demanda e isso eleva o preço do produto. Nós atrasamos o início de safra em função do período seco do ano passado. Para você ter uma ideia, nós produzimos agora no centro-sul do Brasil, na primeira quinzena de abril, 30% a menos de cana e 22% a menos de etanol do que o mesmo período do ano passado. E as distribuidoras não estavam preparadas. Elas estavam com nível muito baixo de estoque, não fizeram as suas reservas, a sua estocagem. Essa semana em particular, elas começaram a fazer a reposição de estoque e isso elevou o preço. André Rocha diz ainda que os preços devem se estabilizar nas próximas semanas. Deve se normalizar aí nos próximos 10 dias com a maior oferta e com as distribuidoras com níveis maiores de estoque. Quem anda preocupado mesmo com tantos aumentos e sem saber como vai fazer para abastecer o carro é o motorista. O sonho de encher o tanque está cada vez mais distante. Eu estou tendo que complementar com o meu dinheiro o vale que a minha patroa me paga, porque não dá. O negócio é evitar de andar, tem que ficar em casa, entendeu? Quem pode ficar em casa, fica em casa.